Bem, apesar da primavera estar a chegar ao fim, chega-nos o mês mais colorido do ano. O mês do Pride LGBT começa agora no início de junho e vai até ao final do mês. E esse tema, para além de levantar alguns pênis de héteros não assumidos, levanta também algumas questões. Será que todas as empresas que se juntam a este movimento durante este mês estão apenas a aproveitar-se? Porquê é que não há também o mês dos héteros? Se eu não sou chinês e não festejo o novo ano chinês, porquê é que eu tenho de festejar isto? Estas e mais questões respondidas depois dos novos. Antes de tudo, este vídeo tem o apoio da Solverde porque Roma não se construiu num dia. Esta barriguinha está aqui também não. Mas vamos lá começar o vídeo. Vou ligar aqui. Só um pequeno aparte, antes de começar o vídeo, recomendação de livro desta semana. Folheto do Continente, colheres, coleção de colheres, que eu apresentei no Plano Nacional de Leitura do 11º, em português. E fica aqui a minha recomendação para hoje. Como é que se liga? Isto foi o mais colorido que eu arranjei. Imaginem só que eu me chamo Carlos, sou cabuleireiro e emigrei agora para Portugal. Bem, este mês aqui, que é dedicado à comunidade LGBT, eu sei, eu sei, eu sei que tem mais letras, malta. Mas agora dizer só LGBT é mais fácil aqui no vídeo. Depois começa a engandar-me nas letras todas e parece-te eu jogar aquele jogo tabuleiro das palavras. Por isso, como eu estava a dizer, este mês do LGTW começou nos anos 90, lá nos Estados Unidos. Cada país foi adotado aos poucos. Reino Unido em 2005, Hungria em 2013, Canadá em 2018, Catar em 2051 e por aí fora. Claro que ainda não foram todos os países que acabaram por adotar isto. Como eu estava a dizer, o caso do Catar. Onde ser homossexual é proibido e punível até 3 anos de prisão. E eu não estou bem a imaginar a passar o mês de junho com bandeirinhas. E aí, este mês pode, malta. Mas em agosto já são apetrejados. E agora, a questão principal que eu coloco aqui neste vídeo. Será que é mesmo preciso um mês para isto? Ou aliás, será que é preciso um mês inteiro? Nada melhor do que eu mostrar-vos aqui alguns comentários no YouTube para entendermos melhor o porquê disto ser preciso. Permita que acrescente que os homossexuais, trans e CIA também não são obrigados a celebrar o mês de junho. Há pessoas das mais variadas inclinações, práticas sexuais e afetivas que não se identificam com o tal movimento LGBTETC. Não podemos continuar a serem induzidos na falácia que todos os homossexuais, por exemplo, são gays. Tal como ser mulher não é igual a ser feminista. Ser homem não equivale a ser machista ou agressor. Pois é, malta. Não podemos continuar aqui nessa falácia de que todos os homossexuais são gays. Alguns são héteros. Ainda vos digo mais, alguns até são mecânicos. Até podem ser pessoas normais. Eu, por acaso, há uns anos até tinha um amigo. Eu sou heterossexual e caucasiano. A minha família tem vergonha de mim porque eu gosto de mulheres. Os meus amigos e colegas de trabalho olham para mim de forma esquisita. Eu já pensei em mudar de género. Para que género? Não sei. Eu hoje acordei e senti que era um helicóptero de combate. Eu gosto de ver W carochas. Aqueles cabos cromados dão cabo de mim. Eu fico. Eu fico. O nojo que a mulher do Paulo deve sentir por ele ser hétero. E branco, ainda por cima. Os filhos dele. Olham mesmo para o pai com pena. Oh pai, é tão. Era preciso. Ainda por cima, branco. Parece uma folha da A4. Mas isto é mais comum do que pensam, meus amigos. É heterofobia. É real. E assim como a depressão, mata silenciosamente. Olá, eu sou o Alexandre e sou heterossexual. Eu acho que descobri esta doença nos tempos da escola. Beijei uma menina no escorrega. Foi de língua. Chamavam-me o Liquitã. Já tentei fazer terapia, sessões de conversão e de exorcismo. Mas nada funciona. Eu não consigo gostar da pila. Eu sou tão hétero que nem da minha gosto. A minha namorada já ouve várias vezes que me ofereceu o dedinho na cama. Mas eu recuso sempre. Tenho muito receio de que seja um caminho sem volta. Na escola... Não era o gordo que ia à baliza. Era eu. Desculpem. Já fui a várias entrevistas de emprego por não me aceitarem por ser como sou. Eu deixo-vos um apelo e não deixem os vossos filhos ser héteros. Deixem-lhes assistir Winx, Bratz, H2O, G. É esse o apelo que vos deixo. Eles um dia vão agradecer. Uma ova é que vou celebrar o mês LGBT. Por acaso também celebra o meu mês? O do orgulho heterossexual? Eu celebrava era se acabassem de vez com as máscaras nos transportes públicos. Isso é que era uma festa para mim. Os LGBT. Eu quero é que eles fodam. Ai, coitadinhos. Foram toda a sua vida discriminados e postos parte. Então e eu? Que todos os dias tenho de acordar às 6, apanhar um autocarro para a picheleira e sempre com aquele bocado de pano na cara. Ano cheio de espinhas por causa disso. Parece um robalo. Só um pequeno exemplo. Entrei no site da Calvin Klein para comprar sapatos. Entro na secção de homem e deparo-me com uma foto de dois homens a beijarem-se. Porra. Eu entro no site só para comprar roupa e não para saber que há homens que gostam de homens. Coitado do Márcio. Acaba de receber o subsídio de férias. Entra no site da Calvin Klein para comprar uns sapatinhos de pele e depara-se com dois homens a beijarem-se. E agora, quem é que vai pagar o acompanhamento psicológico a este homem? Oh, meu querido Márcio. Se já é alguém que não merecia ter pé de atleta, és tu. Celebrar como? Só é gay quem quer. E só convivo com gays quem quer. Não é a orientação sexual que está em causa. No entanto, se tiverem atitudes e comportamentos constrangedores, temos que passar por gays também. É que é normal as pessoas pensarem que ele é. E se o outro está ali, também é. E se fosse obrigado a trabalhar num gabinete com uma pessoa dessas, os danos morais que isso ia causar a um heterossexual. Eu sou homofóbico. No sentido em que acho a convivência com essas pessoas empurprecedora. Eu neste não sei como é que hei-de começar, pá. Oh, criptomarket. Tu vê lá como é que está esse bitcoin, meu. Isso está a fazer-te mal à cabeça. Eu sou só homofóbico no sentido em que não quero conviver com essas pessoas, porque seria empurrecedor para mim. Eu acho que isso é literalmente a definição de homofóbico. É pá, eu sou racista, mas só no sentido em que essa gentinha me mete nojo. Pois, talvez. E aí é bem, mas vocês não têm noção. Encontra-se com cada pokemon nas redes sociais. Mas neste caso não me vou ver a apanhá-los todos, que vou ficar com o Pokédex jeito cornos. Bem, eu acho que só esta amostra aqui de comentários já serve um bocadinho para percebermos porquê que este mês é necessário. E porquê que o argumento do Ai, o dia do hetero é tão estúpido. Por se calhar o dia do hetero é todos os dias. Porque adivinhem, os heteros não são uma minoria. O dia do anão faz sentido, já que só há 500 anões em Portugal. O dia do vegan faz sentido, já que só há 3 cá em Portugal. Agora o do hetero, isto é o mês que serve para alertar a toda a gente a discriminação porque estas comunidades passam pelas merdas que têm de passar no seu dia-a-dia. A rejeição, o abandono parental, menos oportunidades. Não, os heteros vamos para a rua reivindicar o quê? Queremos os direitos que já temos. Queremos. Queremos continuar a tê-los a todos. Tudo o que já temos. Queremos. Ou seja, queremos. Tudo igual. Sim. E depois, durante este mês, metem-se aqui outras coisas em jogo. Que é as grandes empresas que também entram nisto. Já devem ter reparado que grande parte das empresas, nas redes sociais e assim, mudam a foto, metem a bandeira. Porque supostamente querem fazer parte desta luta. Mas a questão é... Querem. Querem mesmo. Porque parece que só querem em junho. Ou Coca-Cola. Há gays durante o ano inteiro. É. Não é só no verão. Eles não hibernam. Como é que tonam-se? Atão. Peladim. Ai, ai. Durante este mês há sempre um grande aproveitamento aqui das empresas e das marcas que eu acabo por não saber bem se é benéfico ou não para a comunidade. Claro que as empresas só querem lucrar e ponto. Ponto final. Isso aqui, isso é óbvio. E lá vão pelo meio, apoiando assim umas calas para venderem mais um par de meias. Mas eu não sei, pai, não sei mesmo se isto é bom ou não. Talvez até seja. Talvez até ajude. Por mais que não queiram saber e estejam-se a cagar, talvez assim até acabem por espalhar a mensagem e por dar mais voz. Talvez. É mesmo daquelas questões que eu não tenho bem a certeza. Sinceramente, assim como nada na vida. Só sei que nada sei. E mesmo isso acaba por ser demais. Se tiverem uma opinião formada acerca disso, deixem aí embaixo. Olá, boa tarde. Hoje começou a Liga das Nações. Como é que estão para aí as coisas, Nuno Luz? A República Checa e depois também outra vez com a Suíça em Geneve. E esta Liga das Nações termina... Esta Liga das Nações termina em... Então, mas quando é que acaba, Nuno? Termina em... Termina em... Então, mas quando é que acaba essa merda, Nuno? Foda-se, o Diogo Fardo devia ter dado uns chapadões mais porrada. Dizia eu que termina... Esta Liga das Nações termina em... Setembro... Pronto, já aí vamos. Usem a Sol Verde. Hoje começa a Liga das Nações. E usem o código Coutinho. Este cara já é um hipócrita e não quer passar fome. Bem, malta. Foi isto o vídeo, pá. Espero que tenham gostado. E não sejam estúpidos, pá. Pelo menos na internet. No café, está bem. Lá com os vossos amigos e tal. Mas na internet as pessoas veem, pá. Fica-vos mal, se estúpidos. Vá. Até à próxima.